Nesse fim de semana, começa o campeonato mundial, pela primeira vez mundial, da Fórmula 1. Dois brasileiros vão estar presentes, Lucas de Grasse, que já foi campeão da categoria, e Sérgio Sete Câmara, que até o ano passado estava no caminho da Fórmula 1. Ele, inclusive, era piloto de testes de desenvolvimento da Toro Rosso, chamada agora Alfa Tauri, e da Red Bull. Migrou para a Fórmula E, vai correr pela equipe de Ox Dragon, ou equipe Penske, chame como quiser. E ele está aqui conosco hoje para nos falar do que espera dessa primeira etapa, que vai ser na Arábia Saudita, pela primeira vez, duas corridas noturnas no circuito de Diá. Sérgio, bem-vindo. Tudo bem? Como é que estão os planos para esse fim de semana? E aí, Lito, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Um abraço para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Como você disse, minha primeira temporada na Fórmula E também está sendo a primeira temporada que esse campeonato vira oficialmente um campeonato mundial, então está todo mundo bem animado. Lógico que a gente viu um momento especial aqui, só de estar correndo a gente está feliz, a gente sabe que foi difícil para os organizadores fazer essa corrida acontecer, com toda essa coisa da pandemia aí. Só que está todo mundo muito animado, porque a última vez que a gente correu foi lá em Berlim, em agosto, em bastante tempo. Todas as equipes, tenho certeza, que trabalharam muito nesse meio tempo, e está todo mundo doido para ver qual que é o progresso, né? Onde que está cada equipe, onde que está cada piloto. Então, estou muito animado. Sérgio, algumas equipes... Há agora uma mudança de regulamento. Algumas equipes vão entrar com um carro novo, inteiramente novo, outras vão se manter com um carro antigo, pelo menos para essa primeira etapa. É o caso de vocês. Qual é a sua expectativa? Esses carros novos devem ter um desempenho mais forte. Por outro lado, eles devem ter menos confiabilidade. Devem estar mais expostos a alguma quebra. É essa a aposta de vocês? É exatamente isso. A gente sabe que esse carro que a gente está não performou tão bem ano passado. Foi um carro que, com dois bons pilotos, que fizeram a maioria da... Acabou que eu fiz metade da temporada em um dos carros, em volume de etapas, porque em Berlim, só em Berlim, naqueles nove dias, eu fiz seis etapas. Então, se for a volume de etapa, eu fiz o mesmo tanto de etapa, praticamente, que o Brandon, que foi outro pelo outro. Brandon Hartley. Só que, enfim, foi tudo em Berlim, uma pista só. Então, eu não gosto de usar como parâmetro. Mas o campeonato ocorreu aqui em Riad mesmo, ano passado. Correu no México, em Santiago, em Marrakech. Então, e em Berlim. E foi um carro que não pontuou quase nada. O Brandon pegou um ou dois pontos numa corrida que teve penalizações, batidas. Numa situação normal, uma corrida normal, é um carro que não pontua, baseado no ano passado. Então, é lógico que a gente fez algumas alterações. A gente pode mudar pouca coisa, assim, sem ter que re-homologar o carro. Algumas coisas são permitidas, principalmente coisa de software. A equipe trabalhou bastante. A parte, também, que não depende do desenvolvimento da equipe. Só operacional, engenheiros e tal. Mudou bastante, também. Então, acredito que com o mesmo carro a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor. Só que não deixa de ser verdade o que você falou. Tem equipe que está trazendo carro novo e a gente não está, mais ainda, trazendo um carro que já não tinha ido bem. Então, a tendência é que a pura performance não seja tão boa. Para que, por outro lado, a gente melhorou a parte operacional da equipe. E vai estar com um carro que, como é que não seja o mais rápido do mundo, é confiável. E os outros vão estar vindo aí com um carro que pode dar problemas. Então, a gente está bem tranquilo para essa etapa. Sabe que o nosso carro novo vem, na verdade, na próxima. Mas quer fazer o melhor, porque tudo pode acontecer. Pode ser que todo mundo erre com os carros novos. E nós sejamos um dos únicos que não vamos ter isso. Então, a gente tem que estar pronto para coisas boas acontecerem. É, mas é também uma faca de dois gumes. Porque quando vocês estrearem o carro novo, os outros já vão estar com pelo menos duas corridas, um fim de semana inteiro à frente. Mas isso é outro caso. No ano passado, a pole position aí, foi do Alex Sims, foi 1-11-476. Você acha que dá para chegar nesse tempo com esse carro? Não, não é um carro renovado. Mas como você falou, o carro com um nível de evolução. Ou melhor, como é que você... O que você espera em termos de posição de largada? Olha, essa questão aí do tempo é difícil dizer aqui em Riad. É uma das coisas que, inclusive, é onde minha cabeça passa a maioria do tempo agora, esses dias antes da corrida. Justamente em entender... Não entender, mas ter uma ideia do... Qual vai ser a aderência na pista? E eu assisti as corridas dos anos que já estiveram aqui. Teve uma corrida aqui em 2018. E outra etapa em 2019, que foi da temporada passada. E cada etapa aconteceu uma coisa. No primeiro ano choveu, e a pista estava super escorregadinha. O pessoal pegava, distracionava a reta inteira. É um negócio que eu nunca vi. No outro ano que chegaram aqui, a pista estava seca, mas tinha tanta areia na pista que estava quase virando o mesmo tempo que virava no ano passado na chuva. A evolução de pista foi enorme. No primeiro dia, a pole position... Aí você vai até assustar ali. No primeiro dia, a pole position foi 1 minuto e 14. No segundo dia, a pole position foi 1 minuto e 11, como você mesmo disse. Então, é uma diferença absurda. Então, a gente nunca vê isso no autobismo tradicional, por exemplo. Diferença de 3, 4 segundos só de evolução de pista. Então, aqui, o que vai ditar mesmo o ritmo vai ser o asfalto novo que colocaram, que asfaltaram a pista, a forma e a frequência que eles estão limpando a pista da areia, e muito mais do que os carros, sabe? Então, é difícil dizer, mas eu olhei bastante as transmissões dos anos anteriores, tento ver onde tem areia, onde os pilotos passam, e já tentei aplicar isso nas sessões de simulador que eu fiz, para ter uma noção de qual traçado é realístico, qual traçado realmente não vai ter areia. Não adianta nada a gente fazer o traçado que a gente acha que é no simulador, chega aqui, é onde a gente quer passar, os outros pilotos não estão passando, e por consequência, então, fica sujo. Aí a gente tem que mudar, às vezes até acaba batendo por conta disso. Mas pode tudo acontecer, a gente pode chegar e virar um minuto e oito, como pode também chegar e virar um minuto e dezessete, como foi ano passado aqui, no treino livre um, viraram um minuto e dezoito, um minuto e dezessete, a pista estava super escorregadinha. Quer dizer que vai ser então uma questão de constante adaptação. Isso pode ser para você uma vantagem, considerando a experiência que você teve nos tempos de Fórmula 2, com aquela variação enorme de performance dos pneus, você tinha que começar num ritmo lento, para poder terminar forte, sempre se adaptando às condições, não tanto da pista, mas mais dos pneus, mas no final das contas, é uma questão de gerenciamento da aderência. Acho que a experiência que a Fórmula 2 me deu, eu vou levá-la para toda a categoria que eu for fazer no futuro, e com certeza agrega de várias formas aqui na Fórmula E, várias, a maioria da experiência que eu tenho em casa de Fórmula, foi olhar meu currículo de Fórmula, eu fiz dois anos de Fórmula 3, se contar a meia temporada que eu fiz no Brasil, eu fiz dois e meio, e fiz três anos de Fórmula 2, então tenho mais anos de Fórmula 2 do que em qualquer outra categoria, a maioria da minha experiência vem de lá, acho que foi um lugar que me ensinou muito, mas aqui na Fórmula E é um bicho diferente, porque os que são mais beneficiados são os que já têm experiência aqui, que já conhecem a RIA, que já conhecem essa loucura de evolução de pista da Fórmula 1, da Fórmula E, aliás, que quase toda pista não é tão exagerado quanto é aqui em RIA, essa diferença que sai de 3, 4 segundos, até mais, às vezes, mas sempre tem uma evolução tremenda, e aí, na evolução que você disse, a constante adaptação, sempre é uma adaptação, e como você disse, eu consigo puxar sim uma parte da experiência da F2, mas é um pouco diferente aqui na Fórmula E, eu acredito que os pilotos que já têm essa experiência são os que têm a vantagem, por exemplo, na Fórmula 2 eu tenho que adaptar, mas é muito também de entender o pneu, saber como tratar o pneu, aí você vai dizer que o pneu ainda tem um pouco de vida, você saber aonde usar essa vida, essa energia restante do pneu, e aqui é muito mais acelerar o tempo todo, porque aqui na Fórmula E, você vai ver, a gente vai corrida inteira andando de lado nas curvas, a gente não economiza pneu, está sempre no limite, economiza um pouco de energia, mas pneu, a gente anda sempre aqui, e tem essa coisa da evolução da pista, de entender traçado de rua, saber a inclinação da pista, os pilotos que andam de Fórmula E, eles são experts em circuitos de rua, experts em evolução de pista, eu tenho uma certa experiência, eu até gosto de curva de rua, mas quem faz essa categoria, são os que mais tem, então, eu acredito que eu vou ter que alcançar, em termos de experiência, esses caras, por mais que eu já tenha uma bagagem de outras categorias. Esse não vai ser um problema só seu, você é um dos quatro, não vou dizer estreantes, mas novatos, estão com você aí, o Nick Cassidy, que vem da Super Fórmula japonesa, um craque naquela categoria. Excelente piloto. O Jake Dennis, Estados Unidos. E o Norman Nato, ou Norman Nato, o Norman Nato, francês, piloto também com bastante experiência. Vai haver uma disputa, vamos dizer, teórica, não existe aí um campeonato de estreantes, mas existe uma competição de estreantes, não é? Então, como é que você se vê em relação a eles? É, olha, eu acho que é o seguinte, a Fórmula E tem um nível de piloto altíssimo, todos esses pilotos aí, estreantes até assustam, né? Porque eu sei que todos, para quem, é lógico que vem de categorias, e só conhece quem entende de automobilismo, né? Poucas pessoas no Brasil acompanham aí, essas categorias, de onde vem esses pilotos, Super Fórmula, Super GT, no caso do Nato, e também GTs, no caso do Jake Denning, mas eu posso dizer que já vi esses pilotos andarem em categoria de base, e já andaram na frente, em várias ocasiões e tal, de muitos pilotos que estão na Fórmula 1. Então, são pilotos bons, novos também, é um nível altíssimo, e é o que a Fórmula E acaba pegando esse tipo de piloto, porque é uma categoria onde as equipes escolhem os pilotos que elas querem, não tem essa questão de comprar assento, e esses caras são pilotos rápidos, experientes, que entregam resultado, e estão vindo aí, até em equipes mais desenvolvidas é que eu estou. Então, tem uma rixa, sempre tem, de quem vai ser o novato, que vai se adaptar melhor e tal, acredito que desses que você falou, eu sou o único que não sou novato mesmo, porque eu já corri em Berlim, eles não, estava tentando pensar que agora é isso mesmo, eu já corri em Berlim, eles não. Só que, em compensação, por causa do Jake Denning, ele está na BMW, que é provavelmente a segunda melhor equipe da Fórmula E, se for usar o ano passado como parâmetro, segunda ou terceira melhor equipe, e aqui em Riad, o carro dele sempre dominou, o Cassie, que está na Envision, que é o assento do Bird, como engenheiro do Bird, do Sam Bird, que é um dos melhores carros na Fórmula E, o Bird foi um cara que ganhou, pelo menos uma corrida toda temporada, e do Nato, que está na Aventure, que é um carro que, com o Mortara, está sempre ali na frente, mais ou menos na frente, pelo menos entre os 10, entre os 5, às vezes, e já chegou a ganhar corrida também, enquanto a Drago é um carro que nem fez ponta no passado, então, são situações diferentes, esses caras já foram para a equipe, estão lá na ponta, então, acho que eu posso acabar me fazendo, eu acho que eu posso acabar me fazendo mal, se eu ficar me comparando a eles toda hora, porque a tendência, logicamente, deles terem um resultado melhor, inicialmente, se for usar comparando o resultado das equipes no passado, eu vou procurar fazer o meu melhor, focar, sentir que eu estou cravando cada volta, e que eu estou andando bem também, com relação ao meu companheiro de equipe, e por mais que tenha experiência, acredito que seja um parâmetro melhor, do que esses outros caras, e tentar acabar cada final de semana, com a satisfação, com o sentimento de dever cumprido, isso é aí que vai estar o meu foco, e não numa rixa com outros pilotos novatos. Essa satisfação que você citou aí, é uma satisfação de colocações? Quer dizer, quando você divaga, fala, poxa, que legal você conseguir chegar em quinto, primeiro, décimo segundo, qual é a sua posição? Hein? Não sei, é uma boa pergunta, é uma mistura, eu acho que, é acabar, eu sei que é meio que um clichêzão, mas é a verdade, se parar para pensar, a gente fica feliz com resultados que, por exemplo, dá um exemplo aqui, é lógico, se eu estiver andando em décimo, numa corrida, e acabar ganhando, porque deu um safety car, que por sorte danado, encaixou com a minha estratégia, eu ganhei a corrida, talvez eu não merecia ganhar aquela corrida, eu não queria ganhar aquela corrida, mas acabei ganhando, porque deu sorte, é lógico que eu ia ficar muito feliz, e provavelmente ia ter um sentimento de satisfação e tal, então isso existe, mas é muito maior, ou muito mais constante, sempre está lá, quando a gente faz, quando eu faço, pelo menos, o meu trabalho, e sinto que assim, dificilmente poderia ter feito melhor, na execução, então, acredito que como é que seja um clichê, esse negócio de, ah, focar no processo, não no resultado e tal, acaba que é a verdade, é a verdade, quando a gente faz um negócio bem feito, sente que não podia ter feito nada mais, mesmo que o resultado não seja a melhor coisa do mundo, que é o que provavelmente eu vou viver, pelo menos nessa primeira etapa, considerando os resultados que esse carro obteve no ano passado, é o que realmente traz esse sentimento de satisfação, eu saí daqui de Riad, pensando que, sabendo, por exemplo, que eu cravei cada volta, que no momento de pressão eu não errei, e também somado ao número, ao resultado, que é inevitável, a gente também olha esse tipo de coisa. Sérgio, para terminar, como é que é um dia, como é que é o fim de semana, para vocês, pilotos, da Fórmula E? Do começo ao fim, como é que é? A intensidade, as funções, o trabalho? É uma loucura, a Fórmula E é um campeonato que está muito focado, é um campeonato jovem, né? Então, ele exige muito da gente, nesse ponto de vista, de se relacionar com os fãs, mostrar a categoria para os fãs, produzir conteúdo e tudo mais. A gente vê que na Fórmula 1 tem toda aquela blindagem e tal, os pilotos são super exclusivos, distantes, isso até tem mudado um pouco recentemente, mas ainda é assim, né? Na Fórmula E, o foco é um pouco diferente, a gente distribui mais tempo para mídia, para produzir conteúdo, para interagir com os fãs, agora com a pandemia, até um pouco menos, mas no final de semana normal de Fórmula E, a gente passa metade do tempo fazendo atividade com convidados da categoria, convidados da equipe, fãs do evento, e coisa de mídia, para a categoria e para os canais de TV. Então, isso, se a gente pensar só disso, já enche o dia, porque a gente tem, a gente está lá fazendo as contas para correr, e para analisar dados, para fazer reunião de estratégia para a próxima sessão, e aí você coloca as coisas de mídia e já fica cheio. A Fórmula E é pior ainda, porque a gente tem um final de semana de corrida num dia só. Dois treinos, um final de semana, eu chamo de final de semana, na verdade, não é, o dia, né? Uma etapa de Fórmula E acontece num dia. O dia de Fórmula E é dois treinos, um qualifying, é dividido em grupos, e depois tem a super polio, e uma corrida. Então, dois treinos, um qualifying, uma corrida, quatro sessões, num dia só, e entre elas, mal dá tempo de fazer reunião com a equipe, analisar dados, tem coisa de entrevista, de mídia, coisa com os fãs, a gente quase não come direito. Então, tem que se preparar muito antes do evento, saber o que a gente vai encarar, não deixar um resultado ruim de uma sessão, entrar pra outra sessão, é um grande desafio. Esse formato, pra mim, é muito mais desafiador. Você não consegue terminar um dia mal, voltar pro hotel, conversar com sua equipe, jantar, acordar no outro dia melhor, quem sabe? Não. É bem mais psicológico, porque se você tiver um resultado bom, você fica eufórico, te atrapalha na próxima sessão, mesmo se for ruim, é muito mais difícil de reagir, então, é muito exigente. Bom, isso já deixa claro, então, que a gente só vai conseguir voltar a conversar, depois das corridas, no domingo, então. Tá combinado, Céu? É sempre um prazer, ele tá conversando com você aqui, com toda a sua audiência, que eu sei que entende muito de automobilismo, é um prazer sempre estar podendo falar mais em detalhes, curiosidade sobre a categoria, se o pessoal tiver algum tipo, eu sei que você interage bastante com o seu público, eu percebi isso da outra vez, e gostei muito, então, qualquer pergunta aí, coisa relacionada à fórmula aí, no Brasil, tem pouca gente que conhece a categoria, apesar da gente ter tido dois, dois, acho que foram cinco ou seis pilotos campeões do mundo de Fórmula E, agora que tá sendo mundial, mas entre nós, já era um campeonato mundial antes, corria no mundo inteiro, sempre foi assim, e dos cinco ou seis que ganharam, dois são brasileiros, o Nelsinho Piquet e o Lucas de Graça, então, mas mesmo assim, por conta da Fórmula 1 ter sempre predominado no Brasil, ainda tem pouca gente que conhece, então eu tô aqui também pra poder introduzir essa categoria pra quem gosta, explicar as coisas, então é um prazer pra mim estar aqui, de verdade. Então, estamos combinados, voltamos a conversar no domingo, depois da corrida, a gente faz um balanço de como foi, e todo o público aí tá convidado pra fazer suas perguntas, a gente no domingo aí, você já vai tá mais tranquilo, pode tá até meio cansado, mas vai tá mais tranquilo, e a gente seleciona algumas perguntas. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, estamos aqui acompanhando tudo, vai passar ao vivo as duas corridas, a partir de 14 horas sexta, e sábado na TV Cultura, TV aberta, e nós vamos estar aqui na torcida. Sérgio, muito obrigado, voltamos a conversar no domingo, muita sorte aí, e muito bom trabalho. Obrigado, Lili. Lili. Música Legenda Adriana Zanotto